oi meus amores tudo bem aqui está ótimo é aplicativo iFood muito bom muito bom ó como não gostamos da comida do restaurante aqui do hotel pedimos e também não estávamos afim de comer lasanha nem pizza oi? é que não estamos pedimos shiny box uma salada com camarão que é lindo e molinho italiano isso a gente é de china e itália é por causa da novela é porque é mas assim já falou italiano né pedimos o que? yakisoba yakisoba de carne sim e pedimos o que aqui? yakimeshi arroz não sei viu é yakimeshi arroz mexe será? não sei se mexe mas yakimeshi yakisoba yakimeshi yakisoba yakimeshi tradicional é arroz com presunto com ovo salpicado de salsinha cebolinha e cebola sim e cenoura dá pra ver? vem aqui no mostre mostra pra galera ficar com água na boca yakisoba tradicional de carne saladinha saladinha com camarão né camarão cenoura rúcula face pupunha sim sim e arroz é que mexe agora se ele mexe a gente não sabe tomara que não e aí pedimos não toalha porque essa mesinha não não tem toalha ai só por deus é então vocês vão ver a gente comendo um pouquinho tá e depois a gente vai desligar e depois vou mostrar pra vocês aqui que eu gostei muito e eu queria um apartamento assim sabe gente bem funcional não precisa nem estar comendo na cama olha que legal a mesinha desse tamanho já é suficiente a gente vai mexe mesmo deixa eu mexe um pouquinho um pouquinho não se preocupe não a gente conserta não a gente conserta não a gente conserta não a gente tem nenhum amor a licença a gente me esquece a gente me esquece a gente me esquece a gente aqui a licença a licença pra gente papai a gente tá bom vamos que vamos muita gentileza da sua parte eu não peguei água nem não Amor, não tem nada assim de pegar, nada? Não, não tem nada. Levou tudo ontem, né? Levou tudo, hoje. Ah, levaram, levaram hoje. Então, vamos ter que nos virar mesmo. Foi na levada. O quê? Foi na levada de hoje. Não, laguinha, laguinha com gás. Gente, quentinho, ai meu Deus. Tá quentinho. Por que não pedimos isso ontem? Porque nós queríamos, amor, com desejo de comer... Camarão na laranga. Camarão na moranga. A moranga, daquele jeito, tá bom. A moranga, parece que alguém tinha sentado em cima da moranga. É, gente, eu vou ter que ir. Posso esperar, amor? Por favor. Aqui está. Oi? Tá ótimo. Tá bom. Como é que ficou, amor? Ok, bom. Acho que está estreitando. Isso é o povo na horda. Pô, quadro, né? Pesteira. Oi? Uma purê enorme. Enorme. Sobremesa. Levaram hoje, gente. Agora tudo. Tá botando, João Carlos. Só tô contando. Quantas... Não tá bom. Mais uma, só pra lá. Outra. Saladinha. 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 Ui. Não põe a mão. Quando se bate o cotovelo, não pode colocar a mão, gente, que não dá sorte. Tá? A sorte foi da madeira aqui. Aqui na casa você tava muito lenta. Você vai misturar na da salada? Não, a gente põe naquele mês, né, lá pra... É, eu achei esse bem prático pra muitos. Esse camarão separado. Ah. Não, mas lá também, né? Você entendeu? Brincadeira. Esse parado assim é muito prático. Um só pra mim. Isso. Gosto de camarão? Imagina. Vocês viram me perguntando qual o seu predileto, tudo que tiver camarão. Se tiver camarão, é predileto. É. Não entendi mesmo, gente, se morre italiano, com China. Então pode ser novela agora, né? Aquela moda. Não, mas é aquela novela japonês com o italiano. Não é mesmo, chines. Na China? Não. Tá, tudo bem. A pessoa tá grudando tudo na salada. Você vai embora mesmo, né? Todos putos. Hã? Como é o restaurante? Ai, tem palmito. A gente adora palmito. Não, eu falei pupunho. Ai, você fala difícil, cara. Pupunho. Se pupunho ou não pupunho, eu não gosto. Gente, tem rúcula, eu adoro rúcula. Não sei se gostam. Alface, cenourinha. Muito bom, hein? Quer molho já? Não, momento, amor. Momento. Você não presta o seu gato de novo? Presto. Obrigada. Nada, amor. Por que o seu gato tá ficando pronto? Meu filho, ai, acabei. Eu tô esperando pra fazer o meu. Não, gente. Vocês não viram isso. Não, não caiu. Não, nada caiu. Dá de que a gente não comendo. Pode, né? O que que é que caiu? Cenoura? Foi cenoura que caiu? Não sei, João Carlos, dá uma olhada. Por favor. Ela ficou com a pressão alta. Foi a azeitona. Eu não acredito. É, mas ela tá picotando a azeitona todinha. Não, não, não. Ela não é chegada na azeitona. Ela não tá comendo? Não, comendo, não. É de quente. Acho que é esse, meu senhor. Eu vou botar o camarão aqui no arroz. Tá transformando o yakimaxi. Yakimaxi de camarão. Gente, que céu. Vou pegar o yakimaxi. Vou botar a água italiana aqui na saladinha. Pouco, né? Porque a gente não sabe o negócio tão bom. E daqui a gente tirou uma fatinha do prato. Vocês não viram isso. Não, eles não tão vendo nada. Espirou. Espirou o que, João Carlos? Nem me molha, acho. Então não tem problema, né? Vamos lá. Um pratinho básico. Pra noite de domingo. Não é domingo. A gente tem que limpar isso aqui, né? Não dá pra o prato ficar sujo. Hashtag MasterChef. Tá sujo, não pode. Não pode. Olha lá. Não pode. Não pode. Luz quente. Dá bem que nem é moleque de chá, né? A gente tem que tirar até amanhã. Vou pegar na voz aqui. Ah, você vai botar o negócio aqui, né? Oi. Oi, meu amor. Oi? Até amanhã pegando, né? Cleve de chá. A gente sobreviveu já tanto assim. Vamos lá, vamos lá, né? Vou botar um quadradinho. Vou pegar mais um segundo, tá? Tá. Não, gente. Esperar só um pouquinho, tá, minha irmã? Oi, pode pegar a vontade. Só uns três, quatro só. Parece sim. Pode tomar a vontade. Um vinhozinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alô. Ah, não, gente. Vai ter mico. Dá uma vez de mim, hein? Eu não tenho essas coisas. Não, eu não falei que ia trazer o carro para o povo, vai. A mão esquerda nas couro. Agora come na noite. É uma brincadeira. É uma brincadeira. Esse vinho vai ficar longo. Um macarrão. Vai com sopa. Por outro. Hum, é uma delícia esse molho, amor. Italiano? Uhum. Ó. Uma prática. Isso por quê? Tchau, galera. Tchau, galera. Oi, galera. Momento fitness. Tá, cara, você se pegou. Meu Deus, como é isso? Acho que você tá subindo do lado errado. Não, tem que estar certo. Gente. Tá alto o banco. Para, peraí. Para, abaixa. Para, peraí. A gente não baixou aqui, não baixou aqui. Espera aí. Meu, você tá bom, meu irmão? Ai. Um momento, gente. Você sentou, não? Eu tô rindo tudo. É. Tá foda. Cadê o que dá? Cadê? Aí. Eu não consigo olhar. Aí. Aí. Aí você vai pra frente, porque a gente vai pisar no outro, né? O que? O que é que é o outro? Vai pra trás, aí. Vem com esse pra... Não dá. Vai com esse pra trás, isso assim. Gente. Aí. Eu quero dar essa mão. Oi. Estou escorrendo aqui, gente. Você tá pergando a pele do carro. Depois de meia hora, tinha que pegar aquele negocinho pra espirrar água. Pra parecer que tô suando. Esquiste? É. Tem um estudo que fazer ainda. Chega, né? Já deu? Já, já. Posso dar uma pausa? Perdi quantos filhos aqui? Acho que... Tá aí na frente, não aparece, não? Eu não liguei. Ele meia hora aí, não ligou. Eu falei assim, tá bom. Vamos lá. Mas saquei. Eu não liguei. O painel totalmente ligado. Vou mostrar que vocês estão vendo. Já faz meia hora que ela tá aí. E não suou ainda. Já pode mudar de aparelho. Um momento. Um momento. Um aqui, é. É isso. Mudando de aparelho. Um momento, gente. Mudando de aparelho. Um momento. Aí pronto. Já saiu desse. Esculpa, ajuda. Se você for. Aí pra esteira. Tira esse negocinho branco daí de baixo. Só pra eu me agachar? Não, não, não. Você pode agachar que eu não vou mostrar pra você. Isso. Isso. Isso é controle do ar-condicionado. Ah, do ar. Tá. Aí é a esteira, né? Aí você tem que fumar gelar, né, Carla? Aqui seria pra, né? É. Funcionar. Aí tem que ligar a esteira. Não sei, não. Liga, desliga. Gente, eu vou causar o que eu tô aqui. Tem que ver a velocidade. Aí você liga. Liga. E agora? Aí a velocidade aqui. Oi, João Carlos. João Carlos. João Carlos. Tá bem devagarinho. Tá bem devagarinho. Momento. O que é isso? Momento feito. Ah, tá até fazendo pose pra andar. Não aperta mais. Não tem um negócio que você vê. Aumenta a velocidade. Como você apertava? Só ali o botãozinho ali. Não aperta mais. Não aumenta a porra nem ruim. Bacana, né? É. Ó. Tô indo pra trás, hein? Tá. Ó, gente. Fica de palhaça. Ó! Vamos lá, vamos lá. Vai cair nessa esteira. Cacetada. Vai cair nessa esteira aqui, gente. Vamos brincar? Ó, ó. Desliga, né? É, no... Ali eu não desligo. Desliga, desliga. Vem ver quantos, quantos? Quais calorias eu já corrizei? 1,9. 2. 2 calorias. Né? Isso, isso. Chega. Parou. Tá no ponto morto. Muito cansada. Mas é bacana. Tá? Bacana. Com o ponto, hein? Com o botão. Quer ajuda? Não, desceu. O momento gostou. Esse não dá, gente. Tá longo. Mas eu tenho problema, mas... Eu sei que é pra peitoral. Bíceps, tríceps, tá quebrado também. Acho que tá tudo... Desparafusado ali. Isso nem dá pra usar. Aqui? Banheiros são. Aquela bola, né? É. É pra gente jogar? Não. E aí, então, vai. Não é pra jogar, não. Oi. Isso não é futebol, não. Não? Não. Vamos aí. Gente do céu. Que de cacetada. Não é que eu tô esperto aqui na área. Desculpa, amor. Você viu que o que é? Não, olha. Se eu tô... Gente, vai pra jogar um cebole. Aí deve ser o banheiro. É banheiro masculino e banheiro feminino. Masculino, né? Olha o feminino. Eu não posso entrar. Jogo de Damas. Segura aqui, João. Não tem ninguém. Só segura aqui. Segura. Será que tem coisa aqui? Tem. Um momento, gente. Pra pegar as coisas ali, né? Aí eu tive que ficar na minha água. Olha o meu sué. Olha. Não se vai caber ali, hein? Naquela esteira. Foi não? Foi. Você disse que não. Foi? Foi? Você tá suada. Tô muito, muito. Depois de meia hora de bicicleta, duas, caminhando. Olha a falta disso, ó. É. É? O meu sué tá ajudando de rodas. Oi? Ficou doido, divertido, anda água, né? Não é. Foi bem mais, gente. Eu não tenho que mexer na água. Foi a mão pra baixo. Não, eu tenho que mexer na boletinha. Eu acabei de lavar a minha mão. Eu estou aparecendo no banheiro feminino. Oi, gente. Vamos lá, gente. Eu estou aparecendo no banheiro feminino. Que gostoso. Sozinho. Ai, que delícia. Ah, se tivesse esse sozinho lá nessa varandinha. Volta aqui. Volta aqui, sapatinho. Volta aqui. É. Toma sozinho. Por que você não quer tomar sozinho? Espera aí. Vai lá, gente. Vai lá. Bora. Toma sozinho, gente. Quente. Vem tomar sozinho. Gostar. Você vai, Flora. Bora, Flora, mamãe. Bora. Ai, que delícia. Vem. Vem com a mamãe. Vem com a mamãe. Gostosinho você, viu? Ai, que gostosa. Brincando, gente. O elefantinho. O elefantinho de nós. O elefantinho, o elefantinho. O elefantinho. Aperta o elefantinho. Ela fica doidinha. Ai, meu Deus. Que gostosa. Até o leite quente. Se desestressou aqui, gente. Ai, que linda. Cadê a pita? Ai, que linda. Cadê a pita? Não põe muito alto, não. Ah, tá. Ai, que linda. Vira pra mamãe. Vira pra cá, ele é de quente. De quente. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tem que voltar. Não vou perder. Linda. Linda da mamãe. Ai, gostosa. Você é gostosa, viu? Cadê a pita agora? Ai, que gostosa, viu? Olha que brava. Mãe. Gostosa. Que linda, que linda você, viu? É de quente. Te amamos. Te amamos, é de quente. Gostosa você, viu? De quente. Oi. Tchau, linda. Música 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 Superstar present Web Diva Tula Luana Música 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 Música